E como que você dirige? Porque você dirige diferente de mim. Aqui, né? E apertar o acelerador. Aí se eu soltar aqui, aí ele já pula. Bem quantos cavalos, mais ou menos? 510 de roda. Caraca, tá partindo. Rapaziada, eu vou começar esse vídeo aqui de um jeito muito diferente. Eu conheço um paraplástico há muito tempo. Ele tinha uma Evoque, ele comprou uma 7. Hoje ele anda de TPRS. Ele é o cadeirante mais rápido que vem no Brasil. O deficiente mais rápido que vem no Brasil. E o cara é de uma humildade pura. E eu chamei ele pra conversar. Pedi pra ele contar a história dele. As palavras dele, literalmente. Quase fizeram chorar, eu não chorei. Porque tinha um monte de gente ali. Ele vai ficar feio, eu vou segurar. Mas foi absurdo. A história dele, o que ele falou. E o que ele conquistou na vida. O que ele passou. É surreal. Então eu peço pra vocês duas coisas. Pelo amor de Deus. Assista esse vídeo até o final. Porque você vai amar. Você vai amar demais. E se você gostar, eu peço que deixe o like. E duas coisas. A última coisa. Se inscreve no canal dele. E vai lá no Instagram dele. Manda mensagem falando que veio pelo vídeo. Tá aparecendo aqui o Instagram dele. Vamos dar uma força pra ele. Porque o cara merece um milhão. O cara é sensacional. Vai lá. Quebre essa pra gente. Vamos distribuir uma ajuda. Um bom coração. Pra quem precisa. Fechou? E é isso aí, rapaziada. Bora pro vídeo. Paulinho. Sou seu fogueado. De verdade. Obrigado. E esse vídeo aqui é um oferecimento da RS Performance. E da Lutum Motors. Quem quiser, eu vou deixar o Instagram deles aparecendo aqui. Segue lá. RS tem muita fé sobre a preparação. A Lutum é quem faz a preparação. Então é a combinação prefeita. Prefeita. Prefeita foda. Segue eles lá. E aí, gatão. Legal, irmão. Beleza? Da hora, pô. Pô, essa é o TT RS. Manda um beijo. Sem vergonha do Dante lá. Pô, o que você fez na TT? Tá estágio 2, né? É intercooler, é intake, fibra de carbono, é... Bem quantos cavalos, mais ou menos? 510 de roda. Caraca, tá partinho. 510, é. Valeu, gatão. Boa passagem lá, velho. Manda um beijão pra ele lá. Valeu. Olha isso, mano. As rodinhas ele trocou. São rodas mais leves. Não sei se é forjado. Limp demais, né, velho? Não sei se é forjado. Esse é 4? Tá bom. Azul ou vermelho? Qual você escolhe? Azul. E você? Qual que você acha que anda mais? Vermelho. A briga tá bom. Vamos ver quantos dois que panjam mais de carro. O que você acha que o carro é mais rápido do Brasil? O carro é de 95. O outro não marcou a velocidade. Pra quem não sabe, essa DPRS azul é de um paraplégico. Ele é o mais rápido deficiente, mais rápido no Brasil. É ele, mano. O DPRS dele é maravilhosa, mandada pela Lutum, inclusive. Tá vindo o Paulinho. Ele tem um canal no YouTube, mano. Já segue ele no YouTube, no Instagram. Tá aparecendo pra vocês. O canal dele é muito bom. E como eu disse, ele é o cadeirante deficiente mais rápido do Brasil. O carro lindo, né? O carro dele é tesão. Eu já andei no carro dele e passei mal, você acredita? Acredita. Eu fui e eu estava. Verdade, você estava. Eu passei em mal, você acredita? Vai, dá. Vai, dá. Eu não entendi o que aconteceu. Eu também não. Parece que o cara... Tavou no freio, puxou o freio de mão. Então, é isso que eu ia falar. E ele passou mais devagar, Paulinho. Se a gente também tem quatro. E ele passou mais devagar. E ele passou mais maio de não. E ele passou. Certo. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês agora, vai pra trás ou arrumar, não é a minha porta? Vou mostrar pra vocês o deficiente mais rápido do Brasil, eu tenho orgulho de falar, eu sou o paraplégico mais rápido, ele é o tetraplégico mais rápido, é outra categoria Ensina, conta pra nós, um pouco da sua história, mano É, a minha história é meio longa, meio longa, já fui morador de rua, já fui viciado de cráter, eu era caminhoneiro, me perdi nas drogas Fui morar na rua, morei 5 anos na rua, fui preso 3 vezes, aí graças a Deus encontrei Jesus, fui fumar a casa evangélica, me libertei das drogas Três anos depois, sofri um acidente de CDR Rio, que aí eu já tava no auge da minha vida, né, aí tava bem casado e tal, sofri um acidente, quebrei a coluna Aí agora tamo pilotando o carro, né, tamo correndo de carro Então vamos fazer assim, vai ter a parte 2, porque ele vai correr agora, pra gente não atrasar a volta e a gente continua Legal, legal Tem umas perguntas legal pra fazer Legal, mas tem que dar uma volta na praia a qualquer hora lá A gente já assistiu a conversa, tá ligado, né, que eu me esperei muito em você quando eu comecei Sério, saudíssimo Boa massagem, eu já te espero aqui no canto pra te fazer um papo Valeu Gato, é nóis Fala Petrohead, você tem que fazer os projetos com os pés no chão Pode processar ele Você só conhece meu avô? Ele mora lá no México Boa Gatão, continua, e aí, você conseguiu encontrar Jesus, nossa vida? Tô encontrando ainda, né, não encontrei sem você, nunca acaba, né, sempre vai ter defeito, explosão Mas tô aí, né, casei com essa menina linda aí, que deu jeito na minha vida, né E, como eu falei, eu saí da casa de recuperação Saí da casa de recuperação, não tinha roupa pra vestir Tem brincando, velho Sério, ela tá ali de prova, não tinha roupa pra vestir, mano Aí nós, um mês depois eu conheci ela, começamos a trabalhar Começamos a trabalhar, 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 trabalhar Aí nós com três anos já juntos, né, casados Casamos, fomos morar juntos Três anos juntos, aí realizei meu sonho Comprar a CBR Rio E aí para aquele bagulho do 299 direto, né Pegava imigrantes, 299, 299 Você já conhecia tudo, ó O quê? A pista, você sabia todos os detalhes da pista? Pô, eu era caminhoneiro, eu subia a serra todo dia Então, aí um belo dia eu fui pela Anchieta Aí entrei cravado a 250 na curva, peguei um caminhão ultrapassando o outro, batia atrás Você batou atrás do caminhão? A 250 por hora Tinha a GoPro, um outro Onde você tá vivo? Deus Assim como eu saí do crack Mais uma vez, Deus foi lá e falou Não, ele vai ficar vivo Cara, eu não conheci a sua história Sabia um pouco, assim, da moto e tal A mulher chegou no hospital, o médico falou 24 horas de vida ele tem Aí fiquei em coma 15 dias apagado Aí a hora que eu acordei Já acordei sem andar, né, com a coluna quebrada Mas tô mais superando as expectativas Aí agora dá pra ter o carro e tô correndo de carro Quantos cavalos tem seu carro? 510 De roda De roda De roda 510 cavalos de roda num paraplástico dirigindo 4x4 O seu estágio que é? É estágio 2 QTRS É só intercooler, intake, fibra de carbono Mico, né, as coisas do melhor, né, rodinha que eu coloquei agora As rodinhas novas Preparado pela Lutu Preparado pela Lutu, sempre Ele é meu patrocinador, né, mano, Thiago Além de ser meu irmão, ele é meu patrocinador E, né, a gente tem que deixar bem claro aí os nossos apoiadores e patrocinadores Que é graças a eles que a gente faz o nosso papel também, né É isso aí, graças a eles que a gente consegue tá fazendo o nosso papel, tá junto, né E sou muito grato aos apoiadores e quero deixar bem claro que sou muito grato a você também Porque, não, é verdade, de verdade Porque, assim, quando eu fui pra cadeira de rodas eu era leigo em tudo, né Então, assim, você também era leigo quando você foi, então, assim, você serviu de espelho pra mim E é o que eu tô tentando fazer hoje Se eu tentar servir de espelho pra pelo menos uma pessoa Já paga tudo, né, mano Não tem dinheiro de Youtube, Instagram que pague, mano A gente conseguir motivar alguém E, assim, você me motivou de verdade Fala a boca também É de verdade, de verdade Eu vendo você pilotar Eu falei, não, eu posso também Tanto que a gente tem um vídeo com a Evoque, né Nossa, aquele com a Evoque foi mal Tomei um pau de Evoque Ele cojeta Ah, aí também disse que foi desleal Já conheci a carga, você não Sim, mas, assim, é o que eu tô falando Você me... Era uma brincadeira Você me motivou, você me convidou pra cá Eu vim, a gente fez aquela brincadeira A partir daquela brincadeira, não marguem mais E os TTRS dando pau em todo mundo E os TTRS e tamo aí, né Como que você dirige? Porque você dirige diferente de mim Aqui, né Isso daqui é estilo americano Os americanos só usam dessas aqui, né Que, assim, aquela lá limita muita gente Que a gente só pode dirigir o carro que tá adaptado Essa daqui eu consigo tirar e põe qualquer carro automático Então, se eu for viajar, eu posso alugar um carro em outro lugar E andar normalmente Aquela lá, ela limita a gente, né É, que é a minha Além de ser uma fortuna, né Que é mais de dois pontos, né Aqui é 2700, velho Então, e aqui não gasta 400 reais Entendeu? Nossa E aqui eu acelero, com o dedão acelero E aqui eu freio Se você ver os caras da gringa só usa dessa Entendeu? Aí eu vi que os caras só usavam dessa e mandei fazer uma Entendeu? Vou mostrar pra vocês o Laos Desliga O cara é muito raizinho aqui Olha como ele arma Aqui, né Desligou o controle de estabilidade Depois no dinâmico, esporte, manual Aí aqui eu tenho que cravar a mão com força no freio E apertar o acelerador Aí se eu soltar aqui Aí ele já pula Aí eu solto aqui com tudo ele Já pode ir atrás aí, galera Pra quem não sabe Eu fiz um vídeo com ele E eu passei mal Minha pressão caiu de tão forte que é o carro Foi na furball Na furball Agora a gente tem que marcar o vídeo que eu quero ver você dirigindo esse carro Em nome de Jesus Nossa Senhora, velho Vai Porque a gente tem que As pessoas tem que ver que a gente é capaz, irmão A gente é capaz Porque tem muito cadeirante que tá sofrendo hoje, chorando Porque não tem incentivo que nem você, que nem eu, que nem outras pessoas Entendeu, irmão? De verdade, de verdade Coração, velho Vai ser palco, velho Isso que eu já gravei a vida Porque a gente tá chorando De nada, a gente não vai gravar você dirigindo Enquanto eu não fizer isso eu não sossego, irmão Obrigado Boa passagem a vocês E, mano, como eu coloquei no começo do vídeo Pelo amor de Deus, segue o cara O cara merece todas as mensagens de todos os seguidores do público Obrigado, obrigado, obrigado Boa corrida, viado Valeu, valeu Valeu, tchau É nóis Tá um lugar de chorar com o que ele falou A história, o cara desse fala que eu sou incentivo Tá? Sério Eu tô bem chocado Tô bem chocado Tô bem chocado É nóis Eu tô pegando Eu tô pegando Tem um apartamento Você é pra sempre a santa É, eu vou pra aqui Tem um apartamento É, eu vou pra aqui Tem um apartamento O problema é que faltou o problema do Vicente O problema é que faltou o problema do Vicente O problema é que faltou ao gång O que é isso? 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 O que é isso?